Vamos ler, vamos ler então. Continua com a leitura. Essas coisas se dizem, dizem os sábios sobre a correção de Israel. E assim diz o que está escrito. Eu sou o Criador no seu tempo, no seu tempo diz. Chegaram ao Rishina, não chegaram ao seu tempo. Quer dizer, se poderão Israel e pegarão a lei de desenvolvimento sobre suas más medidas, até que se convertam em boas, isso os levará sob seu próprio desgoverno. Quer dizer, que ponham sua razão para corrigir a si mesmo todas as medidas más que tem neles e converter-lhes em boas medidas. Então, Rishina, quer dizer, estarão liberados completamente das cadeias do tempo. Esse final depende agora do seu próprio desejo. Quer dizer, segundo suas ações e suas atenções, que apressam o final. Mas, se não chegaram a receber o desenvolvimento das suas más qualidades sobre o seu tempo e trabalharão sob o governo dos céus, então, também está prometido para eles a redenção final e a correção final. Porque tem a segurança completa no reino dos céus. E você trabalha segundo a lei de desenvolvimento gradual, grau a grau. E até que você converta tudo mal e daninho a alguma coisa boa e útil, como a fruta na árvore. E, ao final, é seguro. Mas, ao seu tempo, quer dizer, isso depende completamente de estar conectado na medida de tempo. Porque, segundo a lei de desenvolvimento gradual, até chegar ao seu final, deve passar para eles muitos graus diferentes, que eles devem chegar pesadamente, lentamente e se prolonga muito tempo. E, como nós já dissemos, o que desenvolve são os animais que sentem e, portanto, sobre eles também devem aceitar esses estados de desenvolvimento, grandes e terríveis sofrimentos. Porque toda a força que nos empurra tem seus graus para elevar a pessoa do seu grau baixo a um grau mais elevado. Não é a força que empurra do sofrimento e dores, que se reuniram no grau menor e que é impossível suportá-lo. E, por isso, estamos obrigados a abandonar esse grau e nos elevar para um grau superior a esse. Da mesma forma que disseram nossos sábios, o Criador coloca sobre eles um rei com grandes leis e Israel volta a tudo. Esse é o fim que vai chegar a Israel sobre a lei de desenvolvimento gradual, é chamado ao seu tempo. Quer dizer, o completamento do processo inevitável, porque vão tomar o desenvolvimento das suas próprias qualidades sob suas mãos, que se chama rechena. Quer dizer que não depende completamente do tempo. Essa é a diferença entre aqueles que se chamam Israel e aqueles que se chamam os povos do mundo. entre cada pessoa e pessoa, onde esteja, se avança por meio da lei de desenvolvimento natural, se chamam os povos do mundo, todos são como animais, porque não tem escolha, eles são empurrados para frente, por meio da força da natureza. E se for Israel, se busca como avançar através da força da atração.